Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Quero trazer aqui hoje rapidamente orientações gerais para você que pretende, quero fazer concurso para o TRE. Me dê uma olhada para ver se o TRE do seu estado vai ser dito aqui por mim, porque tenho boas notícias para quem quer ingressar no TRE. Legal? Ó, se você não me conhece, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou advogado há 30 anos, sou coach de concurseiros A15, estou nessa história de concurso público desde 1993, fiz muito concurso na minha vida, sou ex-servidor público, sou professor de direito público, tenho obras aí sobre como estudar com maior eficácia, com maior vantagem para o concurso público, tenho um curso específico de como estudar, tenho um curso de direito constitucional, tudo muito barato, está aqui embaixo no link, tem o livro A9,90 só para você ter uma ideia. Legal? Bom, ah, dê like, comente, inscreva-se no meu canal aqui embaixo, extrave o sininho, vou ficar imensamente envaidecido, agradecido de saber que você gostou do meu trabalho e que me propaga aí nas suas redes sociais. Beleza, ó, rapidamente, direto ao ponto, sem enrolação. Concursos TRE, você sabe que o concurso TRE é muito visado, tem muita gente interessada, eu tenho alunos meus interessadíssimos aí que estão estudando para o TRE, e se você não está estudando, é uma boa dica que você estude. O TRE, nós temos pelo menos cinco previsões boas aí, quatro já estão previstos, um está no Lusco Fusco, como eu digo, ainda de preparação. Olha só, quatro que são previstos de concurso TRE, tribunais regionais e eleitorais. Piauí, Amazonas, Alagoas, Goiás, quatro aí. Aí tem mais Ceará, que já está em preparação para o concurso público, para os seus quadros. Mas aí você pode ficar pensando assim, você que é muito novo aí em relação aos concursos públicos, professor, e o que precisa e quais são os requisitos para a carreira do TRE? Lembrando que o TRE tem dois grandes cargos, de técnico e de analista. O de técnico normalmente perde ensino médio, analista e ensino superior, que pode ser direito, dependendo muito do edital ou em outra área também do conhecimento humano. Mas é muito importante que você estude antecipadamente, que você pegue o último edital que você tem interesse e comece a colocar em prática o estudo, tá? Ó, o que é preciso em linhas gerais ter para ingressar no TRE, para ser funcionário do TRE, que é funcionário federal e trabalha aí no seu estado? Ó, normalmente você tem analista judiciário, como eu disse, na área administrativa e na área jurídica, né? Depois você tem técnico judiciário que trabalha na área administrativa, para ajudar o procedimento interno do TRE. Normalmente, em linhas gerais, você precisa ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de nacionalidade portuguesa, você tem que estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, ter idade mínima de 18 anos. Você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Se você for do sexo masculino, tem que estar em dia com as suas obrigações militares. Tem que estar em pleno gozo de seus direitos políticos, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. Apresentar durante o exame admissional, nos casos de candidatos com deficiência, atestado médico declarando essa deficiência. E qual é o CID? Qual é a classificação internacional de doenças? E apresentar certidões lá, cadastro nacional de condenações cíveis, que não tem, evidentemente, por improbidade administrativa, e várias outras certidões. O importante é que você fique de olho aí nas oportunidades. Relembrando, ó, técnico judiciário na área administrativa, certificado de conclusão do ensino médio. Olha que legal. Analista judiciário na área administrativa, qualquer curso de ensino superior. Analista judiciário na área judiciária, que é aquele que trabalha diretamente com os processos, precisa ser formado em direito. Legal? Curtiu? Nós temos muita coisa para acontecer no TRE, nos TREs de um modo geral. E é importantíssimo, volto a dizer, que você estude com bastante foco, com bastante atenção. Beleza? Esse vídeo é para te alertar. Os concursos não estão parados. Nós temos previsões das mais variadas possíveis, relembrando aqui, ó, que eu trouxe para você. Piauí, não é? Piauí, deixa eu ver aqui. Piauí-Amazonas, 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 Alagoas, Goiás e o do Ceará, que também já aponta aí no horizonte. Valeu? É isso, gente. Um grande abraço para você. Muito obrigado por acompanhar o canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.